Ó, você tem visto muitos buracos pelas ruas de Goiânia? Tem pra todo lado, né? A CINFRA recebe cerca de 33 reclamações por dia em relação a buracos espalhados pela cidade. Essas reclamações são feitas pelo aplicativo, Pathy? Elas chegam pelo aplicativo? Como que quem está nos acompanhando agora e vira algum buraco pelas ruas de Goiânia, o que não é difícil de achar, pode solicitar a operação tapa-buraco ali? Pois é, Manu, basta andar pela cidade, principalmente nesse período chuvoso, que a gente se depara ali com um buraco pela cidade toda. Mas quem vai dar esses detalhes pra gente, como fazer a denúncia, como está sendo esse trabalho feito aqui em Goiânia, é o secretário de Infraestrutura, Denis Pereira. Secretário, bom dia pro senhor. Vou começar perguntando como que pode ser feita essa denúncia, quais os canais de comunicação. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Nós temos o aplicativo Goiânia 24 Horas, que funciona e funciona muito bem. E também tem aqui nosso sistema de denúncia aqui, na verdade, de reclamação, que é o 3524-8373, esse direto do tapa-buraco aqui da Secretaria de Infraestrutura. O que é preciso informar ali pra fazer essa denúncia correta? Inclusive, é extremamente importante, né, o nosso goiânia nos ajudar em relação a isso. A gente sabe que o coelho chuvoso, isso se intensifica mais, nós readobramos já a equipa, a determinação do prefeito Rogério Cluza que a cidade passasse por esse período chuvoso com o menor transtorno possível. estamos trabalhando, aumentamos as equipes, mas a denúncia do cidadão pra nós é extremamente importante. Então, é importante falar o local e, se possível, mandar uma foto pra gente ver a gravidade daquela determinada região. Pelo aplicativo, isso é totalmente possível enviar essa foto? Perfeitamente. Tanto pelo aplicativo, como pelo telefone que a gente tem aqui da Secretaria de Infraestrutura. Agora, a gente encontra buracos pela cidade toda, né? Esse trabalho está sendo feito em todos os bairros, Existe um prazo pra ser realizado? Como que funciona? Em todos os bairros da cidade de Goiânia. Nós temos acompanhado aí a nossa média aqui de atendimento que era antigamente 30, às vezes até mais 40 dias. Hoje, nós estamos trabalhando com a média aqui de no máximo uma semana. Evidentemente que pode acontecer uma situação ou outra. Nós estamos, como eu disse, nesse período chuvoso que aumenta muito, mas também estamos preparando soluções para que nós possamos passar por esse período chuvoso pelos próximos com muito mais tranquilidade, que é também voltar ao recapiamento da cidade de Goiânia. Nesse projeto Goiânia adiante, que o prefeito Rogério Cruz lançou há pouco mais de dois meses também, mais 500 quilômetros de recapiamento. Nós sabemos que Goiânia tem uma malha viária muito antiga, alguns bairros 30, 40, outros até 50 anos. A gente sabe que o período chuvoso, infelizmente, tem esse trantudo. Mas a determinação do prefeito é que a gente aumente as equipes. Isso já aconteceu, estamos trabalhando sábado, domingo, não paramos nem um dia para que a cidade possa passar com o menor transtorno possível. Esse recapiamento chegou a ficar suspenso por alguns meses, né? Retornou agora. Quais bairros estão sendo atendidos? Qual o cronograma? Exatamente. A gente fizemos toda uma gestão com os órgãos de controle para que esse processo pudesse ser sanado. E hoje eles já retornaram. Retornaram no finalzinho do ano ali, numa região da Perimental Norte. E retornou também agora no começo do ano, na região do Jardim Novo Mundo, que já está fazendo esse trabalho. Mas ele tem todas as regiões da cidade de Goiânia. Porém, volto a frisar que, além desse projeto que já estava em andamento, nós estamos preparando um novo termo de referência para licitar mais 500 quilômetros de recapiamento da cidade de Goiânia. A gente muitas vezes vê um asfalto de má qualidade, né? Por conta desses buracos acabam se abrindo aí. Esse recapiamento vem com uma qualidade boa de asfalto? Sem sombra de dúvida. Nós temos todo o acompanhamento, inclusive, da nossa fiscalização. E também, claro, trabalhando sempre em conjunto com os órgãos de controle, para que esse recapiamento possa vir com a qualidade que o goianiense, que paga os seus impostos, necessita. Então, assim, é um trabalho que, quando ele deixa de ser feito, ele atrapalha muito. A nossa manutenção, inclusive, sobe bastante. Mas depois de ser feita, a ideia é que, nesse período onde é feito o recapiamento, que, no mínimo de cinco anos, a gente possa ter a tranquilidade para fazer essa manutenção com muito menos gasto. Volto a dizer, Goiânia é uma cidade que nós sabemos que tem algumas ruas, que tem 30, 40, 50 anos, e algumas ruas até mais. O asfalto, então, nesse período chuvoso, a gente sabe que temos essa dificuldade. Porém, volta a dizer, a determinação do prefeito está sendo cumprida, aumentamos as equipes e vamos passar por esse período chuvoso com o menor transtorno possível. É importante contar com a participação da população? Viu um buraco ali? E informa, porque, às vezes, a prefeitura não consegue acompanhar tudo, né? Sem soma de dúvida. A população nossa nos ajuda, é, inclusive, um fiscal nosso, para que nós possamos identificar esses locais. Nós temos equipe na cidade toda, o aplicativo Goiânia 24 Hora Tânio nos ajudado muito, o nosso sistema aqui também de informação é extremamente importante, mas a participação do cidadão é extremamente interessante, importante para a prefeitura de Goiânia. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Manu. Então, só reforçando, tem aqui o telefone da CINFRA e também o aplicativo Prefeitura 24 Horas que está aberto ali a qualquer momento do dia. O pessoal pode enviar a denúncia e, se possível, manda uma foto também que facilita o trabalho das equipes, Manu.